E agora nosso quadro Morrer Sem Saber na tela, boas risadas pra você em casa. Boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vinda ao Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindos. Vai estar bem mais leve, porque a Miriam tá comendo um... o que você tá comendo? Iogurte com ameixa. Iogurte com ameixa. Pra fazer o quê? Liberar. Na Holanda, uma rede de supermercados decidiu inovar com o objetivo de melhorar e atender as pessoas que gostam de conversar. E foi criado o Caixa Lento. Graças a Deus, os meus problemas foram resolvidos! A medida foi pensada para atender idosos com mais de 75 anos que sofrem com a solidão. Mas o sucesso foi tão grande que agora também são atendidas pessoas de todas as idades que gostam de uma boa prosa. Segundo pesquisas, 33% dos idosos da Holanda relataram sofrer ou ter sofrido com solidão. Ah, bonitinho! Ah, bonitinho! Bonitinho! Bem legal! Ah, você seria esse Caixa pra conversar com os idosos? Não! Não, mas eu vou explicar, gente. É assim, eu odeio o mercado. Opa, que susto! Não, de verdade. Eu não gosto de ir em supermercado. Eu odeio supermercado. Eu vou, assim, em último caso, quando não tem ninguém pra ir no mercado pra mim e eu preciso pegar alguma coisa. E quando eu vou, eu pego alguma coisa específica. E eu quero fazer o quê? Entra rápido e sai rápido. Certo. Aí o que eu faço? Eu pego minhas coisinhas rápidas, vou no Caixa Rápido, que não é rápido. Porque as pessoas ficam o quê? Conversando. E naquele dia do atendimento, não é melhor? Faz um tu-tu-tu, você já passa. Eu já sou uma senhora, né? Eu já sou uma senhora de idade que não lida mais com tecnologia. Você lida, eu lido. Você lida. A última vez que você foi, não deu certo. Não? Não. Eu não lendo? O que aconteceu? Após notar que a filha de 12 anos estava desaparecida, os pais decidiram denunciar as autoridades e o caso foi parar na televisão. Em um posto de gasolina, a menina desaparecida assistiu ela pela TV, falando que ela estava sendo procurada e se entregou à polícia. A menina de 12 anos, em companhia de uma amiga de 14, pegou o carro do pai, saiu do estado da Flórida, dirigiu por cerca de 640 quilômetros em torno de 5 horas. Meu Deus! Tudo isso é pra quê? Ah. Elas pretendiam chegar ao estado da Lusíânia para conhecer um amigo virtual. Gente, que perigo. 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 A polícia investiga quem seria o suposto amigo, uma vez que pode ser alguém envolvido com o tráfico de pessoas. Olha lá o que a menina de 12 anos dirigiu. 520 quilômetros. Gente, ela dirigiu por uma rodovia. Aham. Mais ou menos daqui a dia. É como se a Gabi, minha filha de 12 anos, pegasse meu carro e fosse pra São Paulo. Gente, crianças, não façam isso. Gente, pelo amor de Deus, é perigoso. Muito cuidado com quem vocês conversam na internet. Tomar muito cuidado com quem vocês falam na internet. Olha lá, baixou o panelo aqui. É, na internet tá cheio de pessoas perigosas. Tá. Eita, se a Gabi pega meu carro direito... Primeiro que... Ah, até aí as golas! Uma notícia boa para aqueles que adoram uma novidade. Uma invenção maluca. Trata-se de uma bicicleta com pneus quadrados. Você ia adorar. Você ia adorar. Os engenheiros que criaram esse novo modelo explicaram que ela funciona como uma esteira. O movimento ocorre pela força de tração entre o asfalto e os pneus. Eles explicaram também que esta bicicleta é mais lenta que tradicional. Tem vídeo. Tem o vídeo? Oxe! Para. Para. Para tudo. Ah! E anda? Ela não roda, Rodrigo. Ela não roda. Ela tem uma esteirinha nela. Entendi. A esteirinha vai... Ah! Agora fez sentido. Ah lá, agora fez sentido. Ah, legal! Não tem que pedalar então? Nossa, anos de evolução, né? Ou tem que pedalar para ativar a esteirinha? Não, tem que pedalar para rodar a esteirinha. Nossa, mas você deve ter que fazer muito mais força. Ou não. Com certeza, tem que fazer muito mais força, porque é com o atrito do chão que o negócio vai rodando. É, para você, você ia tirar de letra. Né? Muitas noivas gostam de fazer surpresas no dia do casamento. A jovem Ellen Campos, do Pará, também quis inovar. Para ir até o local da cerimônia, ela não quis um carro de luxo e optou por o quê? Uma retroescavadeira. Eita lasqueira. Mas gente, o povo gosta de aparecer, né? Sim. Inovou. A noiva decidiu esse veículo para homenagear o pai. Ah, bom. Para homenagear o pai. Inclusive, ela e o pai trabalham juntos, prestando serviços com a retroescavadeira. Ah, agora fez sentido o retiro que eu falei. Em fazendas, no interior do estado. Confira o vídeo e as fotos da noiva. Cadê? Ela chegou na pá. Ai, que legal. Mano, ela tá na pá. Ela tá na pá da retroescavadeira. Que diferente, né? Gente, olha lá. Ai, bonitinha. Ah, homenageou o pai. É, meu pai tava me olhando. Opa! Segurando. Segura senão cai. Sabe o que você tá me lembrando? Aqueles desfiles antigos de cidade pequena. E na Austrália, um vídeo viralizou nas redes sociais. Nele, podemos ver uma criatura do tamanho de uma perna humana encontrada na praia. Oceanógrafos explicam que a criatura pode ser parte do corpo de uma baleia. E sabe qual é a parte do corpo, meus amigos? O pênis. O tamanho de uma perna. E o pessoal lá se achando grandão. Né? Né? Contando vantagem. Uma curiosidade. A criatura foi encontrada perto de um local onde acontece a reprodução de baleias de ubarte, cujos pênis podem ter até 3 metros de comprimento. Ai! Que feio! Que feio! Parece uma língua de boi. Assim, é que... Tá longe. Nossa, agora que eu vi lá. Ó a perninha do lado. Então, mas o que acontece? O pênis se descola depois do... Ai, sei lá. Deve ter quebrado, né? Tchau! Tchau! Até a próxima que vem! Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tô conversando com o Rodrigo aqui, que quando a gente grava o Morrer Sem Saber, a gente fala tanto palavrão, tanto absurdo, que a gente não pode colocar no ar nessa hora. A gente tem que cortar tudo. Mas um dia eu ainda vou deixar ele na íntegra, na íntegra, e vamos colocar lá no Instagram. Combinado, Rodrigo? Aí a gente vai ver quem que vai assistir o Morrer Sem Saber com as besteiras. Sem censura, isso! Sem censura. E aí